Olá pessoal, Carlos Rios, guia turístico da Praia Grande e hoje estou aqui, ó pra vocês verem, Shopping Praia Grande PG Shop, como você quiser chamar e vou mostrar pra vocês lá dentro deram autorização, vou filmar tudo pra vocês mostrar como é esse shopping aqui pertinho da praia, no Boqueirão olha só que incrível, ó lá tá bom? Muito legal venha conhecer comigo e venha visitar esse shopping valeu! Bom, então é isso aqui Boqueirão, Costa Estiva, ali é a praia número 70, já tem acesso só um shopping aqui, tá ok? esse é o shopping Praia Grande PG Shop ficam muitos anos parados reformaram e agora voltaram, agora na situação da pandemia, tá bastante difícil para o shopping, os lojistas também, né? mas eles estão devagarzinho retomando e aí você vê que tem muitas lojas, mais de 174 lojas, que eu tava contando aqui, e a gente vai conhecer um pouquinho aqui desse shopping, sejam muito bem-vindos ao Praia Grande Shop, muito legal aqui com todos os protocolos de segurança segurança, tá? Controle já fere a temperatura na entrada olha lá, fere a temperatura certinho, beleza vamos dar um passeio bem bacana você vê que tem algumas lojas que estão fechadas infelizmente, né? mas devagarzinho estão retomando, gente olha que bacana então logo de cara aqui, tem muitas lojinhas lá de cá né? São todas lojas pequenas pra ter uma variedade bem grande e isso é muito bacana e no shopping que não é tão grande, mas tem uma variedade enorme logo que você chega aqui, ó tem espaço pras crianças brincarem tem aquelas motos, aqueles ciclos, motores lá elétricos, tá bom? e aqui muitas lojas então só tem uma ideia, tá? como é que é esse shopping aqui me pediram pra conhecer o shopping então esse é o primeiro shopping que eu vou mostrar da Praia Grande pra vocês, tá bom? ó bastante roupas, coisa de praia moda aparelhos celulares assessoria acessórios manutenção roupas de praia tem aqui a segurança do bombeiro muito bom, gente então vou mostrar pra vocês tudo aqui ele tem bastante loja aqui na parte de baixo na parte de cima vocês vão encontrar um parque de diversões muito grande e que, ó meu filho prefere muito mais do que os outros parques, né? ele é muito legal daí também acessórios pra renderada bastante coisa aqui um pouco mais mítico bem legal aqui, ó bastante conteúdo ele é um shopping que não é muito grande mas ele é muito aconchegante e atende bastante, tá? melhorando bastante porque a situação da pandemia deu uma travada tem ali a parte de alimentação choperia petiscaria tem mais uma que tá abrindo ali subway aí, ó muito em breve subway aqui também vinhos roupas praia mais coisas lembrancinhas da cidade aí tá? e agora a gente vai pro lado de cá e tem elevador e tem as escadas, tá? tem escada rolante também pra vocês aí mas no momento tá desativado pra evitar os contatos das pessoas nesse trecho, tá? tem aqui a caixa 24 horas tá? aí, ó tem umas lojas que estão fechadas no momento mas se em breve passando nessa situação da pandemia vai tudo completo com toda a variedade de conteúdo informação é... produtos acessórios serviços muito legal aqui pra vocês tá bom? tá aí mais uma lojinha de artesanato muita coisa bacana e aí infelizmente né tem a situação de muitas lojinhas fechadas as outras não estão nem conseguindo abrir né tem a loja de tabacaria que tá na moda também aqui, ó tem aquele Mc Donald's que tá na praia na Passa e Silva na Avenida Castelo Branco tem um Mc Donald's você pode entrar por lá e dar acesso até aqui também tá? climatizado muito gostoso tá aqui dentro e daqui a pouquinho eu vou subir pra vocês verem, tá? olha que legal tem bastante loja gente, tem 176 lojas se não me engano né algumas já estão ocupadas infelizmente muitas ainda não estão ocupadas mas em breve, né? arte no azulejo ó isso aqui tá muito na moda muito bacana certo? doces e petiscos no caminho é muita coisa ó a escada rolante tá desativada no momento mais lojas de roupas de de times importados bastante roupinha bastante coisa, gente vocês vão gostar bastante desse shopping aqui bem na beirinha se você não tem o costume de vir para o Boqueirão pré-grande vocês vão gostar que vão encontrar muita coisa bastante coisa da praia de roupas, né? loja infantil olha que bonito também muito legal ali, ó moda surfwear produtos naturais mais roupas ali, ó e aqui também bastante trabalha linhaço, né? ó essa pulseirinha aqui, ó comprei nessa loja só que no outro shopping olha que bonitinho aí, ó é valeu então agora a gente vai subir vocês veem como é que é na parte superior tá ok? dei uma volta aqui na parte de baixo tem bastante loja para chegar se você quer ter um comércio entre em contato aí tá? vou colocar na descrição o contato deles e aí vocês entram em contato para ver como é que é o preço para ter uma loja aqui porque isso aqui, gente vai ser bombástico, hein? vai bombástico mesmo porque bem no boqueirão olha o Mac olha o sorvete tá bem aqui no boqueirão da Praia Grande um lugar muitíssimo movimentado e na praia, né? coladinho na praia tá bom? então além daquela escada rolante que eu mostrei para vocês aqui essa aqui é a escada rolante de descida não, é de subida você está fechada você está ligada? tem também o elevador mas eu vou de escada só para vocês darem um giro comigo como eu já mostrei aqui a parte de alimentação na parte de baixo ao fundo tá bom? então vamos lá acelera o vídeo aí, Carlos você vê como é sorrar vai parecia o The Flash agora, hein, gente? bom aí, ó loja 17 metros bastante lojas aqui em cima que ainda não começaram a funcionar e aqui o parque de diversões aqui, ó a garotada, gente é eu acho que é o melhor parque de diversões para as crianças esses indoor esses fechados Kids Parks PG muito legal olha o tamanho, gente o tamanho dessa esse mundo de bolinha não dá para ter uma piscina de bolinha, né? com bastante escorrega para trazer o seu filho aqui e você brincar com ele, hein? tem que brincar com o seu filho porque eu brinco com meus filhos, hein? eu pulo mais lojas aqui, ó e logo, logo vai estar tudo completo se Deus quiser com todo esse comércio maravilhoso aqui do Shopping VG por aí é grande Shopping, né? olha aqui, ó mais espaço para as crianças brincarem slime essa moda de slime que não para nunca, né? é uma meleca só tá? Vila Kids para as crianças brincarem muito legal, gente traga essa família vocês vão se divertir muito tá? e aqui é a parte superior que é a parte de pula-pula vou mostrar para vocês aqui como é que é agora aqui e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.